Como remover cravo do nariz em casa Os cravos aparecem devido ao acúmulo excessivo de sebo ou oleosidade nos poros deixando-os entupidos e levando ao desenvolvimento de pontos negros, cravos ou espinhas Este acúmulo de oleosidade acaba atraindo bactérias que decompõem irritando ainda mais a pele e deixando-a inflamada Este problema é típico da adolescência pois é durante esta época que ocorre uma maior produção de hormônios que estimulam a produção de gordura pelas glândulas sebáceas No entanto, podem aparecer cravos e espinhas depois dos 30 anos na fase adulta devido a fatores genéticos A seguir, estão os 5 passos mais importantes para eliminar cravos sem deixar marcas Primeiro, limpar a pele adequadamente Para começar, é preciso lavar o rosto com água morna e sabonete líquido Além disso, pode-se passar na pele um disco de algodão embebido em água micelar para remover completamente toda a sujeira e o excesso de oleosidade da pele Segundo, fazer uma esfoliação A seguir, deve-se aplicar um produto esfoliante sobre a pele Além das opções encontradas nos mercados e shoppings pode-se preparar um excelente esfoliante caseiro totalmente natural com a seguinte receita Ingredientes 1 colher de fubá de milho 1 colher de mel Modo de preparo Basta fazer uma mistura homogênea e depois aplicar no nariz e nas bochechas com movimentos circulares Esse passo é importante para abrir os poros e remover as células mortas Terceiro, aplicar uma máscara removedora Depois disso, deve-se aplicar uma máscara removedora de cravos que pode ser encontrada em lojas de produtos de beleza mas uma opção caseira e fácil de preparar consiste na seguinte receita Ingredientes 1 colher de sopa de gelatina em pó sem sabor 4 colheres de leite Modo de preparo Junta os ingredientes e leve ao micro-ondas por 10 a 15 segundos até que fique uma mistura uniforme Depois aplique diretamente sobre o nariz e deixe secar naturalmente Quanto mais grossa ficar essa camada, mais fácil será remover a máscara Depois de completamente seca, o que pode demorar aproximadamente 20 minutos deve-se remover a máscara do nariz, puxando pelas bordas É esperado que os cravos saiam colados a esta máscara, deixando a pele limpa e sedosa Quarto, extração dos cravos O que se pode fazer para remover os cravos que se encontram mais profundos na pele é espremer com os dedos ou com um pequeno instrumento próprio para remover cravos da pele Para que a pele não fique inflamada, deve-se ter o cuidado de espremer os cravos do nariz usando dois cutonetes que devem pressionar exatamente ao lado de cada cravinho Outras opções são usar um aparelho eletrônico removedor de cravos pinça ou extrator removedores de cravos ou espinhas que podem ser encontrados pela internet, farmácias, drogarias ou lojas de produtos de beleza Quinto, hidratar a pele Depois de extrair os cravos da pele, deve-se pulverizar um pouco de água termal em todo o rosto secar com algumas palmadinhas suaves com o disco de algodão e aplicar um gel secativo para espinhas ou gel hidratante para peles oleosas com tendência a acne Depois de todo este processo, não é recomendado se expor ao sol porque a pele pode ficar manchada Além disso, pode-se optar por uma limpeza de pele profissional para que não fiquem marcas e cicatrizes definitivas no rosto Tratamento diário para cravos e espinhas do nariz O melhor tratamento para cravos e espinhas tem como objetivo controlar a oleosidade da pele e melhorar a sua aparência Para isso, deve-se limpar e tonificar a pele diariamente Além de hidratar e proteger do sol com uma loção ou sem óleo na composição O tratamento caseiro para cravos e espinhas ainda inclui cuidados com alimentação como evitar o consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar e preferir a ingestão de frutas, legumes e beber cerca de 2 litros de água por dia Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde